A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando felizes o veremos No firmamento despontar E a espargir clarões supremos Da terra as trevas dispersai Por valhai lá no alto céus E as nuvens chovam o justo Filha de reis, ó Virgem pura Sai da modesta posição Em ti embora a criatura De Deus se fez a encarnação Por valhai lá no alto céus E as nuvens chovam o justo Aquele dia prometido A antiga fé de nossos pais Dia em que o mal será para mim A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL